Olha, olha isso Idale Pipoco, rapaziada Fala rapaziada, pra quem não me conhece Eu sou o Matheus Puccini Bora pra mais um videozinho hoje, rapaziada Hoje pra você que me acompanha no Instagram Inclusive se você não acompanha o Instagram é esse daí Segue lá, você já viu de antemão Que eu tô indo levar o carro no mecânico A luz da injeção tá acesa, rapaziada Isso já é um padrão Só que dessa vez ela tá acesa e não é à toa É o seguinte, ó Ah, não fez agora Ele não trocou de marcha Quando eu tô acelerando E o carro vai trocar de marcha Ele tá dando umas cabeçadas Isso já aconteceu um tempinho atrás E passou um, dois dias Eu troquei de combustível e parou Só que dessa vez eu abasteci no mesmo posto Com a gasolina que eu sempre abasteço E o carro ainda tá desse jeito Tanto é, rapaziada, que os pipoco tá muito mais alto Os pipoco do carro não é assim Tipo, ele dá os tiros e tudo mais Umas pancadinhas secas Mas não é desse jeito Não é dessa cadência Então, tipo, só pelos pops eu já sei que tá diferente E quando vai acelerar também Ele dá uma cabeçada grande nas trocas de marcha Então tô suspeitando que seja bico Bico sujo, alguma coisa assim Ou então até bomba de baixa A bomba de alta não é porque a gente já fez o teste Ela tá empurrando tudo, tem que empurrar Então eu vou levar o jetão lá E é isso aí Bora que bora, rapaziada Bora acompanhar Se você tá chegando através desse vídeo Considera fazer sua inscrição Ativa o sininho das notificações Pra vocês não perderam nenhum vídeo Tô postando um vídeo por dia Muito conteúdo legal pra vocês aí E esse ano de 2022 Vem muita, muita novidade Vamos ver se aqui eu consigo dar um exemplo pra vocês, rapaziada Ó a cabeçada que vai dar Ó, tá vendo? Ele deu até um tranco É que pela GoPro ela não treme muito Porque ela tem o estabilizador de imagem, né? Mas tipo, minha cabeça chegou até Dar uma Uma guinada pra baixo Ó Ele dá uma cabeçada Nas trocas de marcha Tipo, de baixo ele tá indo de boa Ele vai trocando as marchas suavinho, pá Mas quando você acelera um pouco mais forte Ele pega e dá um Dá uma cabeçada Bomba de alto eu sei que não é As velas são novas As bobinas são novas Da Denso de R8 Então creio eu que seja algo ligado A essa parte aí Tipo, de injeção mesmo Bico, bomba Talvez alguma coisa na linha Filtro Vamos ver Vou deixar o carro lá com os meus brother Inclusive, Claudião e Du Um abraço pra vocês São os meus mecânicos de confiança Olha os tiros, rapaziada Vai ver, né? E não é assim, rapaziada Ele dá os tiros Mas não é nessa cadência Assim Olha Olha isso Tá parecendo um tiro de .40 o bagulho Rapaziadinha O evento O encontro Vai acontecer, viu? É Acompanha lá pelo Instagram também E pelo WhatsApp A gente tem um Um grupo no WhatsApp Vou deixar o link aí na descrição Então acompanha nós lá Que as novidades vão sair tudo por lá O encontro vai ser em fevereiro Eu vou mandar pra vocês certinho No grupo E no Instagram É Data e local Fechou, rapaziada? Assim a gente faz o encontrinho A gente filma o carro da galera A gente dá um rolezinho no jetão Se der também, né? Porque eu não sei como que vai estar lá O evento Isso tudo, rapaziada Se não tiver chovendo Se tiver chovendo A gente aborta pra uma outra data Pra, tipo Não compensa também Saída de casa Pra ir num evento Que tá chovendo Aí não vira, né? Tem que ser num dia legal Aí outra coisa que a gente vai acabar decidindo Se vai ser de dia ou a noite Acho que de dia vai ser mais legal Porque se eu não me engano Decidiram pro domingo Domingo no dia 6 de fevereiro Lá no Serra Azul No Hopi Hari Mas eu vou confirmar Essas informações certinhas lá Pela votação no Instagram E depois eu posiciono vocês certinho Do que foi decidido ou não Ó, a cabeçada Olha Você nem só devia estar acelerando desse jeito Mas eu... Olha, achei que o carro tava parado Mas eu tô Mas eu tô porque nós é doido Puta, peguei a fila errada Peguei a fila errada Ai, já saiu o dela Rapaziadinha Deixa aí nos comentários Qual... Pera aí Deixa eu passar essa Kombi aqui Que ela vai fazer barulho Qual é o quadro Que vocês mais gostam no canal? Se não andar eu empurro Andando no 12 Tocando o terror Ou qual mais outra Que eu faço sempre Da minha esposa dirigindo comigo Comigo não Eu ensinando ela Na verdade, né? Olha, mano Só lapada Deixa aí nos comentários Rapaziada Pra eu ver Eu vou trazer mais coisa Pra vocês Que vocês mais deixarem aí Outra coisa Que vocês sempre Estão me perguntando A respeito de compra de Jetta Se vale a pena Rapaziada Deixa aí nos comentários Também Fala assim Eu quero ver um vídeo de... Vai Dicas de compra de Jetta Deixa aí nos comentários Que eu vou preparar Tipo Vários tópicos Do que vocês tem que olhar Quando vocês forem Procurar um Jetta TSI Perdão, rapaziada Aí vocês deixando aí No comentário Eu trago esse vídeo Pra vocês Tipo O que vocês precisam Procurar O que vocês precisam Estar atento De manutenção No carro Se vale a pena Comprar carro de leilão Se não vale E deixa aí nos comentários Que a gente desenrola Esse videozinho Pra vocês O farolzinho abriu Liberou nós E vamos que vamos Rapaziada Eu não tô dando muito pé fundo E como não sei O que que é isso aqui Tô com medo de dar falta Ou excesso de De combustível Da calça hidráulica Vai que é bico mesmo, né Então eu tô mais na manha Aqui Só exemplifiquei Aquela parte ali Mais pra trás pra vocês Só pra vocês terem noção E é sempre assim, rapaziada No meu caso O carro apresentou Alguma coisinha Que é fora do normal Que tipo Eu ando com o carro Praticamente todos os dias Então tipo Eu sei como o carro Se comporta Então quando ele sai Um pouquinho fora Do que eu tô acostumado Com ele Eu na hora Já falo com os meus mecânicos E já na hora Eu marco com eles De resolver Rapaziada Eu nunca deixo o carro Ficar postergando Essas manutenção Até ele quebrar Efetivamente Eu sempre faço Preventivamente Tipo assim Aqui pode ter Alguma coisa zoada Só que ainda não está Quebrada Então é meio que Uma manutenção Preventiva Antes da quebra Então é por isso Que tipo O meu carro Eu digo Que tem um dono Tá ligado Porque eu sempre Cuido muito bem Do carro E isso é em todos Os carros Que eu tive Rapaziada Eu nunca deixo Tipo a manutenção Chegar a um ponto Que o carro Quebre e pare Nunca deixei Então tipo Eu sempre tô De olho no carro Na manutenção Óleo Gasolina Tudo Rapaziada Tudo Ainda mais O carro que é Stage 2 Não que ele Quebre mais fácil Mas ele exige Um pouquinho Mais de atenção Sua Porque querendo ou não O carro é mais É mais forte A pressão de turbo É maior É ponto de ignição É diferente O carro trabalha Um pouquinho Mais quente Então tipo Você tem que ficar De olho nesses Nesses sinais Que o carro apresenta Tipo agora Ele tá falhando Se eu continuo Andando sem perceber Isso e dando Pé fundo Pode ser que Alguma coisa Vá pro espito Pode ser igual Até mesmo Que eu falei Tipo se for Bico Da calça hidráulico Aí é fratura Exposta no bloco Imagina uma dessa Então tem que estar Atento rapaceada Então o carro Vai ficar internado Ali no mecânico Hoje Vamos ver se até O final do dia Ele me libera Dependendo do que for E se não resolver Hoje né Pega amanhã Enquanto isso Não vai adando de Uber Fazer o que? Não tem jeito Faz parte da vida Se o carro Não der manutenção Vai ter dor de cabeça No que na vida Mas tá bom Antes Antes resolver Do que Quebrar né Quebrar e tomar Uma lapada Depois O que me impressiona É esses pops A altura dele Tá muito alta Olha isso Olha O bagulho Tá muito alto Rapaziada Vocês não estão Entendendo É que pelo vídeo Mesmo usando o fone Não fica Vamos dizer Fica 60% Do que é na realidade Se vocês forem Colar no evento Eu vou dar uma aceleradinha Lá pra vocês Terem uma noção De como que é Na realidade É totalmente diferente Totalmente diferente mesmo A experiência de som É É outra Mas vamos que vamos Eu moro aqui em São Bernardo Rapaziada E aqui já é Santo André Meu mecânico aqui de Santo André Meio aqui em São Paulo Porque tipo Pra cá é Santo André ainda E pra lá já é São Paulo Então ele tá meio que Na bifurcação Eu não indico O contato deles Rapaziada Porque eles mexem Mais em carros De particulares Tipo o meu Mais de gente conhecida Eles não são uma oficina Tipo Aberta a público Eles pegam mais de indicação E conhecidos mesmo E Então tipo Eu não fico divulgando O contato Não fico nada Até por uma questão De opinião deles mesmo Tipo Já tiveram oficina Já Aí já viu né Então tipo São os meus mecânicos Meio que particulares Digamos assim Os caras ponta firme Sempre tão Tão me atendendo Rapaziada Sempre 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 Tipo E é isso aí Rapaziada Na verdade A vida é resumida A isso né Fazer amizade As caras de Deus E é isso aí Rapaziada Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Porque tá bastante trânsito E vai demorar Meio que pra passar Até eu chegar lá Então se você chegou Através desse vídeo Considera fazer sua inscrição Ativa o sininho Das notificações Pra vocês não perder Nenhum conteúdo E acompanha nós lá Pelo Instagram E se preferir também Pelo Whatsapp Os links estão aí Na descrição Instagram passou aí Na tela pra vocês E é nóis rapaziada Valeu E até o próximo vídeo Fui